Bom, meu nome é André, é o Guilherme Santos, tô aqui na Campus Party, vim pra área de desenvolvimento, a gente tá desenvolvendo jogos em 3D. Eu tô acampando aqui também, tá uma bagunça aqui, o pessoal veio curtir aí, tem vários eventos, vários concursos aí, pra quem quiser, é um prato cheio aí pra conseguir ganhar vários prêmios.